Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, estou aqui com o meu brother, o Marco O Marco está me dando uma força para fazer o glitch O Marco tem um canal no Youtube também, beleza? Eu vou deixar o canal dele na descrição Se vocês puderem, fazendo um favor para mim, passa lá, se inscreve no canal dele, dá uma moral lá Diz lá que vocês veio pelo Bonnie lá, para dar uma força para o cara lá, beleza? O brother que está ajudando eu a gravar o glitch aí, beleza? Então o canal dele vai estar na descrição, vocês estão a passar lá Molecada, o glitch que a gente vai fazer hoje, vai ser aquele glitch do Elite A galera estava perguntando se está funcionando ou não Aí eu resolvi gravar de novo, até na live, molecada, estava perguntando na live Eu falei que eu ia gravar à tarde, novamente, para mostrar o que estava fazendo Tinha uma galera que não estava conseguindo Esse glitch galera, é muito fácil Só assim, vocês tem que prestar atenção no detalhe Você vai precisar ter um bunker, o seu amigo também E o bunker tem que ser o mesmo Tranquilo? Aí você vai ter que ter o caminhão e o L de Retro Que você quer duplicar, né? Ou você pode usar qualquer carro Mas o maior carro, o carro que dá mais dinheiro É o L de Retro Depois também Se você quiser pegar um carro para você aí Tipo, ah, vou pegar um Osiris Comprar, pegar um Osiris Você tem um Osiris lá, você pode pegar Vender o seu Osiris original E ficar com a cópia Você vai conseguir um milhão a mais aí e vai continuar com o Osiris Entendeu? Também dá para fazer isso Mas o intuito aqui é ganhar dinheiro Então, usa L de Retro Se não tem L de Retro Tem Sulta Pode usar o Sulta normal Qualquer carro duplica, beleza? Ficou clara essa parte? Então tá Agora é o seguinte Seu amigo com bunker Na mesma localização que você O nosso bunker é esse aqui O Chumasco, eu acho que é Perto da praia Ele vai ter o bunker dele E eu vou ter o meu Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no meu bunker E vou pegar E vou entrar dentro do meu Centro de Operações Móveis E vou guardar essa Fage lá dentro Então pessoal, eu dei uma cortada aqui Porque deu um trabalho ali para entrar com a Fage Mas eu já coloquei ela aqui dentro do caminhão Tá? Então eu vou entrar aqui Depois que você tem Pode ser uma Fage Um LG RH8 Ou qualquer outro veículo Tá? Então você coloca ela dentro do seu Centro de Operações Móveis Lembrando, ele tem que estar com Espaço É armazenamento pessoal de veículo Igual está o meu aqui Se tiver oficina, não dá certo Você vai ter que trocar Aí daqui de dentro O seu amigo Que vai te ajudar Ele vai entrar no Motoclube E vai te convidar Para o Motoclube Tá? Assim que ele convidar Você para o Motoclube Aí você vai ter que aceitar o convite E assim que aceitar o convite Que a tela fica preta O seu amigo vai ter que dissolver O Motoclube Tranquilo? Então Estou esperando aqui O Marco Entrar no Motoclube Eu vou cortar aqui Assim que ele me enviar o convite Eu volto Aí galera Ele já enviou o convite para mim Agora o que eu vou fazer? Eu aceito Assim que a tela ficar preta Eu peço para o Marco Sair do Motoclube dele Ele vai ficar lá em cima De dissolver o Motoclube Eu entrei Ficou tela preta Eu falo dissolve Ele dissolve E eu vou ser puxado lá E eu vou ser puxado lá para o bunker dele Lembrando Ele vai fazer isso dentro do bunker dele Ele vai entrar no bunker dele Olha lá Ele me convidou Eu aceitei Agora Eu pedi para ele sair Nesse momento ele saiu Agora eu vou aparecer Lá dentro do bunker dele Lembrando Ele vai ter que estar Dentro do bunker dele Novamente Falei duas vezes Para depois não ter problema Beleza? Então Bora lá Aí ó Aparecer aqui dentro O Marco está ali O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar E vou entrar Eu vou aqui no mecânico E vou pedir para modificar Veículo Modificar o caminhão Esse caminhão não é meu É o dele Modifiquei o caminhão Vou ficar nessa tela Agora Eu peço para o Marco Entrar dentro do caminhão Ele vai entrar com amigos Assim que ele pedir para entrar Com amigos O caminhão dele vai desaparecer E aí que Vem a outra parte do glitch Então tá Agora eu estou esperando ele entrar Assim que ele entrar Vai acontecer isso Que massa Desapareci O caminhão desapareceu Agora eu vou aqui no meu menu Interação E vou aqui Cometer suicídio Assim que eu cometer suicídio Eu vou aparecer lá no bunker Lá no bunker não Lá no porto Galera Muito importante vocês deixarem o like Bora fazer uns 400 likes nesse vídeo Então arrebenta no botão de like aí Molecada Aí que maroto Isso aí aqui no bunker O que eu vou fazer agora? Vou chamar Vou pelo mecânico E vou chamar Meu LG Retro O LG que eu quero duplicar Lembrando que lá dentro do meu com Tem uma fase O povo podia ter um LG RH8 Ou um carro de rua Se você quiser também Funciona Agora eu vou chamar meu veículo Pelo mecânico aqui Vou chamar meu LG Retro E assim que o LG Retro chegar Meu amigo ainda continua dentro do caminhão Assim que o meu LG Retro chegar Eu dei uma cortada aqui Porque já está demorando Para o mecânico chegar Eu tive que esperar aquele tempo Eu cortei aí Agora eu estou chamando de novo Beleza moleque? Vou achar uma garagem que eu tenho aqui Uma LG Retro personalizada Eu cortei ali Porque eu Deu aqueles 3 minutos Do mecânico lá De vez em quando dá aquela bugada Então eu cortei para ser mais rápido Beleza molecada? Agora moleque É só esperar meu LG Retro chegar Já está chegando E assim que ele chegar Eu vou chamar o meu com Ó Meu LG Retro chegou Agora eu vou vir aqui E vou chamar o meu centro de operações móveis Chamei o centro de operações móveis Assim que o centro de operações móveis aparecer Eu peço para o meu amigo Sair de dentro do caminhão De dentro do trailer E entrar no caminhão E sair com o caminhão fora do bunker E galera ó A placa desse carro aqui Vai virar a placa da Fage Então para isso Eu não preciso ter Um carro com placa limpa Eu posso ter lá um LG sujo Que as cópias que vai gerar nesse grid São placas limpas Placas que você pode vender Mais do que placa suja Aquela placa que demora um pouco mais Para dar limite Tá? Então ó Enquanto o meu amigo está saindo lá Eu vou mostrar aqui para vocês a placa Vocês observam que essa placa vai mudar Assim que eu for puxado do bunker lá Eu vou pegar a placa do meu Da minha Fage Ou se eu tivesse um LG RH8 Eu pegaria do LG RH8 Olha lá A placa é essa Começa com 46 aí Depois vocês vão ver que a placa vai mudar Se eu não me engano O da Fage lá é 60 Alguma coisa assim Beleza galera? Então galera ó Arrebenta no botão de like Como eu disse Vamos fazer uns 400 likes nesse vídeo Se não for inscrito no canal também Aproveita e já se inscreva E compartilha o vídeo Para estar ajudando na divulgação Ó o Marco já me avisou Que ele saiu com o caminhão do bunker Então agora eu vou entrar Eu vou aqui Aperto para a direita Entrar Olha aí que maroto molecada Sou puxado lá para dentro do bunker E a hora que eu entrar no bunker O que vai acontecer? Vai dar essa tela preta Nesse momento Eu peço para o Marco Trocar de sessão Ele vai lá encontrar a nova sessão Assim que ele encontrar a nova sessão Vai ficar liberado Para mim poder entrar no menu aqui Por enquanto eu não consigo acessá-lo Ele já saiu da sessão Vai dar essa tela Aí você vai apertar Start Vai vir em GTA Online E vem aqui ó Em Serviços E vai em Criado Jogar Serviços Criado pela Rockstar E começa qualquer missão Isso é tudo em jogo Um serviço titânico Vou começar tudo em jogo Só para você ver Que qualquer uma delas dá Assim que você entrar no lobby Do jogo Você aperta Você já Assim entrou Você já sai do lobby Aperta bola E X para sair Ó Entrei Só espera carregar aqui Agora eu aperto bola E X para confirmar Que eu quero sair Sair Eu vou aparecer lá fora do bunker Com o meu carro Já duplicado Moleque Muito fácil Muito tranquilo Só precisa da ajuda de amigo Olha aí Beleza Esse L de meu aqui Vale 900 mil Moleque Tá Então ó A placa dele ali Já é 61 Tá vendo Já mudou a placa Então agora O que eu vou fazer Eu vou guardar Esse carro lá Dentro do meu com Só para garantir Mas esse carro Já é meu moleque Tá bem Mas eu faço isso Para garantir Vou lá e vou colocar Ali dentro do meu com Coloquei dentro do meu com Já era moleque Aí é só eu pegar Vender esse carro Ou levar esse carro Para alguma outra garagem Ou se não Pedir um outro L Retro e substituir Dentro do com Para ele ir para outra garagem E repetir o glitch Tá Ó Aqui ó Já vou guardar ele lá Opa Entri para o lado errado aqui Vou guardar ele lá O com não vai estar ali Vou ter que devolver o com O armazenamento Né Para o com voltar Para Devolver o armazenamento Para o caminhão Voltar aqui para o bunker E vocês podem observar Aí galera Ó A placa ali 61 Aquela lá era 46 Né Duplicou a placa Então a placa É limpa galera Então Não precisa se preocupar Aí de ter placa lisa Para fazer esse glitch Ou ter placa personalizada Pode fazer com qualquer placa Ó Entrei galera O carro já é meu Funcionou A partir daqui Como eu disse É só trazer o Tueli de RH8 Para dentro aqui E fazer o glitch Beleza molecada Então era isso Glitzinho funcionando Maroto aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço Fiquem com Deus E até mais E até mais Fiquem com Deus